Santo Alvai, no Conselho de Oliveira do Hospital, voltou a ser palco de mais um festival dedicado às sopas. O evento esteve bastante concorrido. As filas para provar as sopas atingiram grandes dimensões. Este ano estiveram a concurso 25 sopas. O conhecido ator Isaac Alfayat foi um dos jurados do concurso das melhores sopas. Mas quero dar aí uma volta por todas as barraquinhas, também conhecer um bocadinho destas sopas. Estamos num festival de sopas. Portanto, quero tentar perceber o que é que se faz aqui. De certeza que as sopas são maravilhosas. Acho que vou ter que provar 22 ou 23. Portanto, vai ser complicado, mas de certeza que vou sair daqui bem alimentado. É apreciador de sopas também, Vitor? Sou, gosto imenso. Gosto de sopas, acho que eu gosto mais de sopas alentejanas também, porque eu sou alentejano. Gosto de uma boa sopa de cação, uma boa sopa de tomate. Aqui as sopas são mais, não serão mais pesadas, mas são diferentes. Lá está, são diferentes. Sim, eu acho que é um prato bastante importante, um prato de muito tempo, não é? Que já se fazem sopas há imenso tempo. E eu acho que é gira, acho que é um festival muito gira, uma iniciativa muito gira. E pronto, é o primeiro ano que cá estou, espero para o ano poder estar cá outra vez. Sopas houve muitas em Santa Ovaia e para todos os gostos.